Oiê, vamos falar de Rolézinho? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder falar de um dos contos, que é o conto inicial do livro de contos, O Sol na Cabeça de Giovanni Martins, eu vou falar aqui hoje sobre o conto inicial que se chama Rolézinho, que inclusive é homenageado a Matheus, Alain e Gleison. Rolézinho é um conto até que relativamente curto, se a gente for analisar com os outros contos que a gente também tem no livro. Nós temos mais ou menos uma dimensão de que tem 10, 11, 9 páginas. Existem contos muito mais longos do que Rolézinho, mas também contos até um pouco mais curtos. Rolézinho é talvez o terceiro ou quarto conto mais curto que a gente vai ter dentro da obra. Talvez temos contos mais curtos, como por exemplo O Cego, mas são algumas páginas que a gente vai ter no cotidiano de uma passagem de mais ou menos desde o período de manhã até o período do anoitecer na cidade do Rio de Janeiro. Eu sei que talvez esteja doendo para você como a gente tem essa expressão de Rolézinho, mas Rolézinho é o que a gente vai ter como expressão oral do que a gente tem da palavra de Rolézinho. Então, no estado de São Paulo é muito comum se falar de Rolézinho ou Rolézinho, mas quando a gente passa para a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a palavra Rolé, a gente não tem Rolê. Lembrando também que Rolé ou Rolé é quando a gente tem um passeio ou quando a gente vai para um local com os amigos. E caso você queira ver todas as anotações e também o resumo do que eu fiz desse conto e também dos outros contos, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo ou você pode escanear esse código QR para poder dar uma olhada também. O narrador acorda e nós vamos ter uma descrição ao longo do dia falando de como que estava muito quente e que ele precisava fazer de qualquer jeito para poder não ficar ali. Ele estava até mesmo com desejo de ir para a praia, só que ele vai olhar para cima da mesa e ele enxerga Roléz, que era para poder conseguir fazer com que comprasse a passagem. O problema era o seguinte, quando ele vai pegar esse dinheiro, ele precisa de mais R$1,80 para poder conseguir, para poder pagar uma passagem. Ele estava pensando que até conseguia fazer com que ele enganasse o cobrador na ida, só que na volta era realmente mais difícil. Então se ele conseguisse ir, dava certo de ele conseguir voltar. Então ele consegue arranjar uma grana para poder comprar um pão para ir de barriga cheia e aí fazer o seu retorno para poder conseguir com mais tranquilidade usar o dinheiro para poder voltar. Ele vai na casa de alguns amigos, especificamente também o Vitim e de outras pessoas, para poder fazer com que eles façam esse Rolézinho. Eles percebem que todos estão na mesma situação. Eles querem ir para a praia, eles querem fumar maconha, só que ninguém tem dinheiro. Nessa procura, eles encontram o Teco que tinha um pouco de farelo, que ele tinha um pouquinho para poder montar um baseado. A gente vai ver também que um deles vai querer um pouquinho do que eles chamam de Belengo. Belengo. O Teco, ele chama isso de Belengo, porque ele queria ir em troca para poder conseguir arranjar o baseado. O Belengo é a cocaína. O narrador acha muito estranho de como uma pessoa gostaria de usar cocaína, sendo que estava fazendo o maior calor. Ele nunca tinha provado também o narrador cocaína, porque ele teve uma conversa com seu irmão mais velho e um dos seus amigos morreu de overdose e ele teve uma conversa muito séria a respeito desse assunto. Ele até comenta que ele utiliza algumas drogas. Então, esse amigo do irmão mais velho, que quando teve a conversa, ele tinha 22 anos, morreu no meio do caminho de overdose e o irmão mais velho falou para que ele não saísse da maconha e que não experimentasse mais nada. Só que não aconteceu exatamente isso, né? O narrador até comenta que ele fuma maconha, ele até algumas vezes puxa um pouquinho de loló e também fica na álcool. Mas até mesmo o narrador vai confessar que não valia muito a pena ficar bebendo álcool. Ele até comenta de uma situação que ele ficou tão transtornado que ele não lembrava, que ele foi perseguindo uma menina no beco. O problema é que se ele estivesse realmente perseguindo uma pessoa que era namorado de alguém já na favela, ele poderia perder a vida muito fácil. Então, ele até preferia ficar só na maconha e achava muito estranho, principalmente, como que os amigos gostavam tanto de usar drogas em específicas horas que eram oprimidos, como, por exemplo, de ir pegar o ônibus. Ele viu as pessoas usando a cocaína e com a cara estralada enquanto eles estavam todos apertados no ônibus. Ele até vai lembrar de uma outra situação que tinha com o Pocaterha, que os dois estavam fumando baseado. E aí apareceu um cara chamado Mano de Cinco com outras duas pessoas que estavam com o olho regalhado e também usando cocaína. Só que eles começaram a delirar porque começaram a ouvir barulho e achavam que era a polícia tentando entrar pra poder pegar eles e prender eles. Só que não estava acontecendo nada. O Mano de Cinco, que ele era já neurótico, ficou pilhando e os caras começaram a correr na rua, se esconder das pessoas como se estivessem sendo perseguidos, mas não tinha ninguém por ali. Obviamente que o narrador e o Pocaterha ficaram dando risada à situação. Mas se por um lado a gente tem tanta essa relação do que a gente fala das drogas de poderem acabar com a vida no sentido de que ou eles perderam por estarem indo comprar mais cocaína ou se não porque a gente tem as situações engraçadas das pessoas que não estão aguentando o uso das próprias drogas como do narrador e do Mano de Cinco, a gente também tem a situação do Jean que acabou perdendo a vida dentro de uma investigação que apareceu da polícia dentro da favela e morreu. E até mesmo o narrador comenta de que como até mesmo depois da morte aquele cara aproveitou bem a vida porque tinham quatro namoradas chorando pela perda dele pra mãe dele. E o que incomodava ele é que realmente o Jean era uma pessoa que era apaixonada por futebol e quem diria que também até poderia estar jogando pelo Flamengo. Só que ele perdeu a vida apenas querendo fazer qualquer outra coisa. Ele amaldiçoou os policiais falando que eles não mereciam nenhum tipo de respeito e aí continuou esse trajeto pra poder chegar na praia. Só que quando eles chegaram na praia aconteceu um problema que era eles estavam até se divertindo, entraram na água, se aproveitaram tinha muita coisa que eles gostavam como por exemplo a visão que eles tinham das bundas das meninas gostosas tinha também do sol, a água estava muito gostosa mas tinha uma cara de cu dos amigos por quê? Porque os amigos eles estavam olhando que tinha policial querendo trabalhar na região e aí eles não conseguiam acender a maconha porque duas coisas eram ou eles queriam maltratar ou se não eles queriam pegar a maconha pra poder revender pra Playboy. Aí os policiais até foram embora só que aí aconteceu outro problema que foi não tinha seda então eles não tinham como eles conseguirem fazer o baseado e aí foram tentar achar. O problema é que eles até conseguiram achar alguns Playboys que tinham alguma seda só que o problema de sempre poder chegar perto deles era que ou você chegava perto deles e eles achavam que ia ser assaltado ou eles estavam lembando com vários outros e pareceu que eles iam pular em cima pra você. Quem acaba resolvendo a situação foi o Chico e o Pocateira que chegaram em dois menores que pareciam estar em larica porque sempre passava algum ambulante vendendo comida e eles pegavam tudo então muito provavelmente eles tinham alguma seda. O narrador tinha muita raiva dessa situação de que os Playboys sempre que olhavam pra essa situação ficavam com medo. Ele se controlava muito pensando na mãe então a gente vai ter sempre essa relação nos outros contos de que como existem forças que são a família a mãe especificamente e também Deus que meio que entram em paradoxo nessas situações que eles falam como se fosse a única coisa que impedem eles de fazerem mais crimes ou de inclusive até mesmo de pensar na situação de outras pessoas. Quem acaba mesmo resolvendo esse problema da seda é o narrador que ele encontra um rasta pela rua que está vendendo também os seus negócios e aí ele até fala para que o narrador preste atenção porque tinha policial na área e policial na área querendo trabalhar não era coisa boa. O rasta, assim como também o narrador ele formava a maconha desde cedo o rasta era da região do Maranhão e a gente vai ter também essa informação que eles vão ter também de ter aproveitado baseado na região eles vão aproveitando a água eles vão aproveitando todo o cenário ficam olhando pras gaivotas e aproveitando a praia. Eles até competiam de quem ficava mais tempo embaixo da água só que o grande problema era era todo mundo fumante ali então sempre ficava uma cena muito engraçada. Só que a parte mais engraçada que inclusive deu muita alegria ao narrador foi quando aconteceu a coisa de que os dois playboys que tinham recusado que também estavam na larica de oferecer uma seda foram assaltados quando eles estavam tentando tirar uma foto então um dos moleques passou por trás para poder pegar as mochilas depois eles colocaram o celular no chão para poder conseguir achar as coisas e passaram e pegaram o celular também acabaram saindo da praia só de canga com o pessoal dando risada deles. Ainda assim veio na memória do rasta falando que a polícia estava na área e que coisa boa não poderia ser ele pensou até mesmo de uma outra situação que o rasta contou que um boliviano tinha sido parado que nem sabia para onde ele foi parar falando para ele prestar atenção então ele ficou pensando que talvez poderia acontecer alguma coisa de depois. A noite chegou e obviamente começaram a ter muita fome não só por causa da maconha mas também porque passaram o dia inteiro na praia. No meio do caminho eles viram que tinha uma fila de pessoas parada na parede para poder ser fiscalizado pela polícia. O narrador até tentou passar ali como se ele estivesse tranquilo que ele não tivesse devido nada para ninguém mas o policial já falou para poder encostar. E aí o policial já começou a falar o papo dele de corrupto e que inclusive contando que quem estivesse sem dinheiro quem estivesse com dinheiro a mais que a passagem ou menos do que uma passagem para poder voltar para casa ia parar na delegacia. O narrador com mais medo da mãe de saber que ele ia passar para a polícia do que medo da polícia largou o pé saiu correndo e deixou até o chinelo para trás. E nessa memória do que ele está correndo ele lembra até mesmo de quando o irmão corria no golzinho. Ele era muito rápido e inclusive também ele acabou falecendo por conta da polícia. Ele tinha as notícias que ele sabia que não era porque ele era X9 ou seja, que ele era delator então ele achou que a morte dele não foi realmente justificada. Ele vai correndo sem olhar para trás pensando na mãe pensando em Deus pensando no irmão e aí quando finalmente passa essa raiva quando ele finalmente olha para trás ele vê que a polícia desistiu de correr atrás dele e que começou a fiscalizar as pessoas que ficaram para trás. Então eu acho que para a gente poder entender um pouquinho mais do conto eu acho que a melhor forma que a gente tem é realmente ver o começo dele. Eu acho que conto realmente ele tem que te pegar no começo então se aqui a gente está lendo no comecinho é para você poder conseguir entender também o que vai te apetecer a conseguir ler ou não desse livro de contos. Acordei estava ligado ao maçarico sem neurose não era nem nove da manhã e a minha caixanga parecia que estava derretendo não dava nem mais para ver as infiltrações na sala estava tudo seco só ficou as manchas a santa, pistola e o dinossauro já estava dado que o dia ia sair daqueles que tu anda na rua e vê o sol todo embaçado tudo se mexendo que nem alucinação para tu ter uma ideia até o vento que vinha do ventilador era quente que nem o bafo do capeta tinha dois contos em cima da mesa que minha coroa deixou para o pão arrumasse mais um e oitenta já garantia pelo menos uma passagem só precisava meter o calote na ita o que é mais tranquilo foda é que já tinha revirado a casa toda antes de dormir catando moeda para comprar um varejo bagulho era investir os dois conto no pão divulgar um café e partir para a praia de barriga forrada o que não dava era para ficar fritando dentro de casa calote para nós é lixo tu tá ligado desenrolo é forte passei na casa do Vitim depois nós ganhamos para a caixanga e do Pucateira aí partimos para a treta do Tico e do Teco até então estava geral na mesma meta duro, sem maconha e querendo curtir uma praia a salvação foi que o Teco tinha virado a noite dando uma moral para os amigos no Indola ainda ganhou uns baseado uns farelo que sobrou do quilo arrumou até uma cápsula o caô era que ele queria ficar morgando em casa em vez de partir com nós Teco é maluco até parece que ia conseguir dormir com aquela lua geral falou que na praia ele ia ficar tranquilão só palmeando as ovinhas dando uns mergulhos para refrescar a carcaça quando chegasse em casa ia estar morgadão dormir que nem criança ele disse que deixavam baseado com nós mas que ia marcar em casa mesmo sorte foi que o Vitim conseguiu instigar ele a dar um belengo para ficar na atividade acho que era isso mesmo mesmo que ele queria um parceiro para meter o nariz com ele para não ficar sozinho na onda oprimido esse moleque gosta muito papo reto nunca vi 10 da manhã o sol da porra e eles metendo a nareba então perceba que quando a gente vai relacionar esse conto talvez uma das partes mais importantes do que a gente tem em relação dele dos outros contos é o que a gente tem dessa linguagem que a gente tem da periferia carioca sempre perceba que a gente vai ter sim muitos jargões muitas expressões mas até a marcação de fala de falar desse mermo de falar de outras coisas como por exemplo inteirar de falar dessas expressões que já localizam a gente que a gente está falando da periferia carioca obviamente que a gente tem muitas das coisas que aparecem como desvio de padrão da norma culta mas tem muita coisa que vai fazer com que o que a gente perceba qual que é o local que a gente está fazendo com essas personagens então perceba que aqui a falta de seguir a norma padrão não é uma forma da gente fazer um desrespeito à literatura tem muitas pessoas que inventam muitas palavras muitas expressões o Shakespeare é muito famoso por criar palavras o Guimarães Rosa também é muito famoso por criar palavras então não é esse problema do que a gente tem da oralidade eu acho que o grande ponto é essa imagem que a gente tem de se criar da linguagem da periferia carioca como linguagem literária alguns elementos literários são muito importantes como esse que eu acabei de falar do que a gente tem da linguagem carioca da periferia então perceber essas construções do que a gente tem de expressões como que a gente tem a pronúncia até mesmo se você quiser ler para você trocar o S por X então para você falar da Paz em vez de Paz para você poder falar Paix então de você falar isqueiro você fala isqueiro então essas construções são muito importantes para poder identificar o narrador e as personagens do contexto que elas vivem além disso também a parte da oralidade como transcrição é super importante a gente perceber como que não só o narrador ele está em primeira pessoa mas essa identificação de como ele prefere falar contar e expressar com as palavras dele traz muito mais originalidade e autenticidade do que se a gente tivesse o narrador como se fosse do período do romantismo para poder colocar nessa obra perceba que ia destoar demais ia ficar muito diferente tentar fazer com que se por exemplo falar então em plena lua que estava com o orvalho a cair pelas folhas de sapoqueiro eu comecei a correr muito rapidamente abandonei o meu chinelo para trás e só conseguia pensar agora fodeu o menor cara isso não ia fazer o menor sentido algumas outras construções são também importantes quando a gente analisa essa obra a primeira delas é a da vivência no Rio como morador de favela a gente pode chamar de condomínio a gente pode falar de comunidade a gente pode falar de favela a gente pode falar de periferia mas essa fonte que a gente tem de como se é viver no Rio de Janeiro de como que a gente tem essa diferença de pessoas de culturas de etnias você vai perceber a todo momento nos outros contos que apesar de não ser uma informação que é dada pelo que fala do Giovanni Martins a pele e também a situação social e também a origem dessas famílias é algo que fica sempre ao cabo do leitor e o leitor consegue encaixar perfeitamente essas vivências se você dá para um carioca ele consegue imaginar até mesmo quem da favela pode ser encaixado nisso ou até mesmo outras três pessoas que ele conhece que poderiam ter a mesma história então essa representação da etnia da vivência de ser carioca é muito importante marcado com a oralidade aqui e também com essa criação do conto e perceber também que a democratização dos espaços é um outro ponto muito importante percebe que aqui todo mundo quer ir para a praia mas qual que é o maior desafio é conseguir ir para a praia porque você precisa de dinheiro então você ter essa falta de que você tem um espaço que é público mas para chegar no espaço você primeiro tem que vencer uma barreira que é a barreira financeira e segundo a barreira do preconceito a barreira do preconceito que inclusive ela é colocada pelas pessoas que estão lá que são os playboys que estão olhando torto para ele mas por fim a corrupção policial porque aqui no Brasil a gente sabe muito bem que quem tem CEP tem direito e quem não tem CEP não tem direito é importante perceber tudo isso como a gente fala dessa resistência dessa parte do que a gente fala de como ocupar os locais democráticos é importante como a gente tem no artigo espaço urbano opressão e resistência as figurações da cidade em O Sol na Cabeça de Giovanni Martins considerações finais de pesquisa de Leandro Souza Borges Silva perceber que quando a gente fala da cidade do Rio a gente tem uma representação não somente física pelos locais mas também das pessoas a gente marcar o local que a gente está porque a gente consegue identificar a fala deles faz com que a gente perceba que o Rio de Janeiro é sim uma mistura só que a gente percebe que a gente precisa também ter essa marcação dos locais e também de a gente conseguir ocupar eles a praia precisa ser ocupada e ela é ocupada com essas diferenças não é de novidade que a gente vê que o Rio de Janeiro ele tem gente rica morando em lugar de gente pobre e gente pobre morando em lugar de gente rica essas diferenças essas distoâncias essas extremidades fazem com que o Rio de Janeiro seja uma cidade muito peculiar e muito específica lógico que aqui eu não estou glorificando essa diferença de dinheiro e nem a diferença do que a gente tem de violência e de vivência das pessoas do Rio de Janeiro mas mostrar que sim você ocupando esses locais fazem com que abram os olhos pra poder ter diferença como por exemplo as pessoas que tem baixa renda de conseguirem ter mais renda e de lutarem pelos seus direitos assim como as pessoas que também falam de segurança de poder falar da segurança e também de exigir do que você tem dos políticos e dos artifícios políticos pra poder fazer com que a cidade seja melhor então perceba que por conta dessa miscigenação a gente vai vendo os problemas e tendo mais noção pra poder fazer o que democratizar a cidade fazer com que ela evolua e eu acho que é uma coisa que é certeza de qualquer carioca que é todo mundo quer uma cidade do Rio de Janeiro melhor isso é uma coisa que eu acho que é muito visual e isso nos contos a gente percebe também que todo mundo quer viver melhor todo mundo quer uma cidade melhor e todo mundo quer uma vida pessoal melhor também agora o que eu achei desse conto eu achei esse conto muito interessante na parte do que a gente tem da percepção literária eu acho que o Giovanni Martins ele acerta muito no que ele usa das palavras mesmo que a gente tenha o uso de palavrões e a gente também tenha algumas construções que não são corretas na norma culta e que privilegiam muito mais a oralidade mas eu acho que é por privilegiar a oralidade que se torna tão original eu acho muito difícil quando a gente quer fazer com que a oralidade seja apenas na fala não tem como você vai perceber que quando você tenta pegar uma fala e ela é oral e você pega uma descrição do narrador e ela é altamente polida altamente gramatical você vê que não encaixa bem o estilo ou você tenta fazer tudo do mesmo jeito ou você faz o intermédio e aí a gente vai perceber que isso não é uma coisa que limita o Giovanni Martins em outros contos ele utiliza muito mais próximo da norma culta em outras ele desce um pouquinho o que a gente vai ter da linguagem mas isso sempre se encaixa muito com o narrador então dependendo da vivência que ele tem é óbvio que ele vai ter mais recursos de palavras e maior também uso de poder falar outras coisas e a gente vai perceber que isso também se influencia muito pelo local que eles estão então eu acho que é uma coisa que é muito sensacional dessa linguagem literária que sim a gente vai ver que essa linguagem do carioca ela vai mudando de conto pra conto mas ela não é feita de forma gratuita ela é feita de forma intencional e eu acho que isso é uma coisa muito importante pra se perceber de todos os contos esse conto é o que mais chama atenção do jeito de se escrever então esse por ser o conto inaugural já te mostra na cara que é a gente tá falando da realidade carioca se você quer falar de Vinicius de Moraes Tom Jobim de Garota de Ipanema você tá no livro errado e eu fiquei muito feliz de gostar dessa temática e abraçar o livro e me sentir muito bem-vindo a ele então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado fica aqui então a minha análise um pouquinho do que a gente também tem da leitura de um dos trechos que a gente tem do conto também do que eu achei e um artigo pra gente poder ter como meiosamento científico a respeito desse conto você ficou com alguma dúvida alguma coisa que você não entendeu escreve nos comentários por gentileza e caso você queira saber mais a respeito do que você tem no contexto geral do que eu falei do Sol na Cabeça tem esse vídeo que eu falei a respeito do que a gente tem tanto de quem é o Giovanni Martins quando essa obra foi publicada e o que ela significa pra literatura brasileira ou se não você quer ver como que tem a playlist de todos os vídeos que eu falei a respeito de todos os contos tem aqui essa playlist pra você poder dar uma olhada a respeito do contexto geral esse conto e os próximos contos ou você quer ver especificamente o próximo conto que a gente tem dentro do livro que tem inclusive como nome Espiral é só você acessar esse vídeo que você vai assistir ele e ver o meu resumo e minha análise o vídeo vai ficar por aqui muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo até mais e aí e aí Amém.